Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer recebeu no Palácio do Planalto o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, que está em visita oficial ao Brasil. Na chegada ao Planalto, o presidente colombiano passou em revista às tropas militares e foi recebido no alto da rampa pelo presidente Temer. Os dois presidentes vão assinar atos e almoçar juntos no Itamaraty. Durante a reunião bilateral, eles devem tratar de temas como a cooperação amazônica e a crise na Venezuela, que tem levado a uma migração de venezuelanos para os dois países. Comércio e investimento também estão na agenda da conversa. O comércio entre os dois países cresceu 25% em 2017 e alcançou 3,9 bilhões de dólares, com um saldo positivo para o Brasil de cerca de 1 bilhão de dólares. E o presidente Michel Temer se encontrou nesta segunda-feira com várias autoridades estrangeiras que estão em Brasília para o Fórum Mundial da Água. Vamos ver como foi. A primeira reunião foi com o presidente de São Tomé e Príncipe, Evaristo do Espírito Santo Carvalho. Temer solicitou que o Itamaraty organize uma missão empresarial nas áreas de turismo e pesca. Há também interesse do país africano em cooperar com o Brasil na área de defesa. Em seguida, foi a vez da reunião com o primeiro-ministro da Coreia. O Acordo Coreia do Sul-Mercosul foi tratado e o primeiro-ministro coreano prometeu abrir negociação sobre o tema. Outro encontro foi com o presidente de Cabo Verde, que elogiou a recuperação econômica do Brasil e pediu ampliação do programa Mais Alimentos, que prevê a assistência para a agricultura familiar. O presidente Michel Temer recebeu ainda o primeiro-ministro do Marrocos. O premier relatou que espera os acertos de uma nova rota entre Fortaleza e o Marrocos. Além disso, falou sobre o interesse de empresas aéreas marroquinas em comprar mais aeronaves da Embraer. O presidente se reuniu também com o presidente da Hungria e agradeceu o apoio ao acordo entre Mercosul e União Europeia. Temer falou ainda sobre o interesse da indústria aeronáutica brasileira em atuar no mercado de lá. Já o príncipe herdeiro do Japão relatou a Temer a visita feita à Embrapa Cerrado, onde teria verificado que a cooperação entre os dois países avançou muito na agronomia. O último encontro do dia foi com o primeiro-ministro da República do Senegal. Michel Temer pediu para que seja retomada a negociação do acordo de cooperação e facilitação de investimentos. O primeiro-ministro ficou de consultar o Ministério dos Negócios Estrangeiros. A diretora-presidente da Agência Nacional de Águas, Cristiane Dias Ferreira, defendeu em entrevista exclusiva à TVNBR que o tema água faça parte da agenda política em todo o país. As discussões estão caminhando muito bem, então são muitos os assuntos, racionamento, saneamento, tudo isso é pauta do oitavo fórum, mas principalmente o objetivo principal é trazer essa conscientização coletiva, chamar atenção para o tema água, que isso possa ser tema, foco da agenda política de todos os governos. O Ministério das Cidades anunciou investimentos nas áreas de habitação, saneamento e desenvolvimento urbano para a região serrana do Rio de Janeiro, vítima de calamidades públicas como deslizamentos. Os recursos vão para as cidades de Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, castigadas com as chuvas ocorridas em janeiro de 2011, a maior tragédia climática da história do país, com mais de 500 mortes. Nova Friburgo tem até hoje trechos interditados por conta dos deslizamentos, que além de causar mortes, mudaram a realidade de famílias carentes que perderam tudo. A portaria assinada pelo Ministro das Cidades prevê a construção de mais moradias do programa Minha Casa Minha Vida nessas localidades. Nos dois primeiros meses deste ano, mais de 178 mil vagas de emprego foram oferecidas pelo Sistema Nacional de Emprego. O CINE é uma ferramenta que dá ao brasileiro mais oportunidades de conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Luciano está desempregado há dois anos. Casado e pai de uma menina de sete anos, foi ao Sistema Nacional de Emprego, o CINE, atrás de uma oportunidade no mercado de trabalho na área de construção civil. Saiu do local com uma entrevista marcada. Tá animado? Tô, graças a Deus. Vou ligar agora aqui, menino. E para quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, uma boa notícia. O número de vagas ofertadas pelo CINE aumentou 10% nos dois primeiros meses deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. Em janeiro e fevereiro deste ano, foram ofertadas mais de 178 mil vagas de emprego pelo CINE. No mesmo período de 2017, foram cerca de 161 mil vagas. São Paulo foi estado com mais postos disponíveis em janeiro e fevereiro deste ano, com quase 45 mil. O ranking nacional segue com Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. O CINE funciona através das suas agências, que o trabalhador vai até elas fisicamente, faz seu cadastro. Pode ser feito também na internet. E agora, a partir de maio do ano passado, foi lançado o aplicativo CINE Fácil, onde facilitou muito a vida do trabalhador brasileiro, porque nele você baixa pelo próprio aplicativo no sistema Android ou iOS, onde você vai selecionar ali a melhor vaga e já vai deixar marcado a sua entrevista de emprego. Ele já faz a seleção e já deixa agendada a sua entrevista. Para mais informações, é só acessar o site empregabrasil.mte.gov.br. Você já enviou a sua declaração do Imposto de Renda? O prazo de entrega vai até 30 de abril. Mais de 3,8 milhões de contribuintes já entregaram a declaração. A expectativa da Receita Federal é receber 28,8 milhões de declarações. informações sobre a entrega você encontra no site da Receita Federal. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.